Antes dos pioneiros da aviação, com destaque ao cientista brasileiro Santos Dumont, voar era uma aventura para os pássaros. Quem diria que em 2022, por razões diferentes dos anos de 1906, quando o 14 bis decolou no centro de Paris, o povão está com inveja das aves e o ato de viajar de avião oscila entre o pesadelo na hora de pagar a passagem ou de ficar apenas no sonho. O olho no olho, num país que sempre importa mais achar culpados do que encontrar soluções, urge alternativas para diminuir o altíssimo valor das passagens aéreas. O custo está proibitivo, afetando o turismo, os negócios e a locomoção num país gigantesco. Enquanto isso, eis o alerta para as insaciáveis companhias aéreas. As viagens de ônibus, cada vez mais confortáveis, estão se viabilizando como alternativa interessante. Obrigado.